Aonde eu chego é assim, safadinho, 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 safadinho Onde ele chega é assim, safadinho, safadinho, pense no homem safado rapaz Aonde eu chego é assim, safadinho, 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 safadinho Onde ele chega é assim, safadinho, 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 safadinho Tenho fama de ser mulher, ergo, chavequeiro e de Dom Juan Onde ele chega tem sempre uma namorada esperando, ele é o Bam 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 Parquei com uma, já tem outra me ligando Uma me xinga, outra me beija, eu enrolando Uma promete, vai tentar me esquecer, a outra diz que está me amando Mas não tô nem aí, podem me censurar Caiu na rede, é peixe, eu quero é namorar Eu não tô nem aí, quero é me divertir Aproveitar a vida, eu quero é ser feliz Aonde eu chego é assim, safadinho, 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 safadinho Onde ele chega é assim, safadinho, safadinho, pense no homem safado rapaz Aonde eu chego é assim, safadinho, safadinho, safadinho Onde ele chega é assim, safadinho, safadinho, ele é safado, mas eu gosto muito Parquei com uma, já tem outra me ligando Uma me xinga, outra me beija, eu enrolando Uma promete, vai tentar me esquecer, a outra diz que está me amando Mas não tô nem aí, podem me censurar Caiu na rede, é peixe, eu quero é namorar Eu não tô nem aí, quero é me divertir Aproveitar a vida, eu quero é ser feliz Aonde eu chego é assim, safadinho, 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 safadinho Aonde eu chego é assim, safadinho, safadinho, safadinho Aonde eu chego é assim, safadinho, 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 safadinho Vem, vem, onde ele chega é assim, safadinho, safadinho, safadinho